Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Jorge, TV Vaqueira. Estamos passando aqui por Serra Talhada, Serra Talhada em Pernambuco. Hoje um dia especial a gente fazendo aí matérias na capital do Chachado, no sertão de Pernambuco, como é conhecida, cidade de Serra Talhada, fica aí a 406 quilômetros da cidade de Recife, que é a nossa capital. E vocês vão ver ali, a gente vai passar aqui de um local muito bonito, que é a vista aí da Serra Talhada em Pernambuco. Olha como é bonito! Um abraço a todos!